Mestre, por que você não vê vantagem em operar vendido? Não é que eu não vejo vantagem em operar vendido, é que nesse momento eu não acho que é o momento mais proveitoso para operar vendido, por quê? A gente tem grande parte dos ativos muito descontados, de modo que eu precisaria de algo muito mais agressivo acontecendo para levar aquele preço para baixo, e eu vejo isso como menos provável do que, por exemplo, um apaziguamento de tensões geopolíticas, uma redução da pandemia passando para a endemia para ser considerada como endemia e melhoria do cenário político macro e econômico, então não vejo como algo interessante me colocar numa posição de acreditar que vai reduzir mais ainda o preço de algo que já está extremamente depreciado, que é o caso de vários e vários ativos do mercado financeiro nesse momento. Então, na minha cabeça, não faz muito sentido. Algumas ações ali, alguns ativos ali, eu acho que teria algum interesse entrar vendido, como o caso do Cielo? Sim, acho que teria. Porém, entretanto, todavia, eu não posso tomar uma decisão dessa no vácuo. Quando eu tomo uma decisão dessa, eu estou sempre levando em consideração o quê? Que eu estou botando um contador naquele processo ali de investimento, onde eventualmente eu vou ter que liquidar aquela posição, e uma vez liquidando aquela posição, o período que eu tenho até chegar nesse ponto de liquidar aquela posição é um período em que eu estou pagando aluguel de ação, e eu tenho um limite de perda que é não travado. Quando eu entro comprado numa ação, o máximo que eu posso é perder tudo o que eu aloquei. Quando eu entro vendido numa ação, não tem limite. Se eu entro vendido numa ação a R$2, ela vai a R$200, sinto muito, você acabou de tomar uma raquetada na cabeça e não tem muito o que fazer. Não acho que essa é a questão que vai acontecer, mas é mais uma pressão, é mais um direcionamento negativo naquele processo de investimento. Só mais uma coisa aqui. No primeiro vídeo da Cielo, a primeira coisa que eu respondo é isso. Ah, Cassiano, mas você acha que vai ser apocalíptico? E lá estava nos R$7, R$8, eu tinha falado já nos R$12, alguma coisa. Se você acha que vai ser apocalíptico, por que você não entra vendido? E a ideia é justamente essa, porque eu crio uma pressão temporal que eu não preciso, certo? Eu não sei quanto tempo, quando a Kodak lançou a câmera digital, eu podia ter ali, claramente, uma vez que ela meio que abandonou os planos da câmera digital, eu podia ter dito, bom, daqui para frente é só para baixo. Mas assim, quanto é para baixo? Qual o tempo que vai levar para o mercado perceber que aquilo ali que ela fez foi um erro? Como vai essa evolução tecnológica? Então assim, essa falta de capacidade de previsão temporal é justamente o que me faz não entrar vendido nesse momento. A pressão dos preços já deflacionados e, dos preços deflacionados que eu digo, o preço das ações, e a temporalidade que a gente não consegue dizer. Então basicamente isso, Gabriel.